Bom dia, bom dia, bom dia, vamos falar um pouquinho de traumas, traumas de infância, no sentido que às vezes nos isolamos quando temos problemas, não conseguimos confiar nas pessoas para que a gente busque soluções e da onde vem isso, da onde vem a nossa necessidade de isolamento para solucionar os nossos problemas. Bom dia, sejam todos bem-vindos, dedinho na tela para o TikTok espalhar a nossa live. Bom dia, bom dia, bom dia, Joanita, tudo bem com você? Vamos dedinho na tela para o TikTok espalhar a nossa live, não é uma live de engajamento para atingir metas, é uma conversa terapêutica a partir da hipnose ericksoniana, que é uma hipnose conversacional, onde trazemos consciência para as nossas dificuldades e a partir disso ampliamos possibilidades de qualidade de vida, de melhora de vida. Bom dia, bom dia, Fê, olha lá, Fê, com o dedinho na tela, gente, dedinho na tela para o TikTok espalhar a nossa live. Ontem eu tive um problema técnico, fiquei o dia todo praticamente sem internet, não consegui resolver a tempo, enfim, mas hoje aparentemente está tudo bem. Bom dia, sejam todos bem-vindos, bom dia. Quem é aqui que está chegando hoje, que não me conhece, escreve aí eu. Bom dia, Natal chegando, já estamos muito próximos do Natal. E Natal costuma, costuma ser um momento, às vezes, de tensão familiar. Bom dia, bom dia, Marilsa, bom dia, sejam todos bem-vindos. Gente, dedinho na tela para o TikTok espalhar a nossa live, Porque eu, apesar de não ser uma live de engajamento e de metas, também preciso do algoritmo do TikTok. Então, com essa aproximação do Natal, acaba que existe uma tensão familiar. Algumas pessoas ficam realmente com pânico da época do Natal. Quem aí fica um pouco com pânico de época do Natal? E de onde vem essa necessidade de algumas pessoas de se recolherem, de ficarem sozinhas quando enfrentam dificuldades? Quem tem filhos adolescentes, quem passou por uma adolescência um pouquinho conturbada, vai entender o que eu estou falando. Que na adolescência... Obrigada, Nossa Roça, compartilhou o vídeo da live. Obrigada, gente. Dedinho na tela, compartilha. Vamos espalhar a nossa live aqui para o TikTok. Quando fomos crianças, que aqui somos todos adultos e inevitavelmente fomos crianças, existe uma ansiedade de uma forma geral, lógico que é de uma forma geral, existe uma ansiedade dessa primeira infância que dura entre sete e oito anos. Apenas sete e oito anos é muito pouco diante da possibilidade de vida. Algumas famílias apressam, vamos dizer assim, tem a ansiedade de que essa criança fique madura, fique adulta o quanto antes. Então, assim, existe uma cobrança, uma cobrança mesmo, na primeira infância, para a criança que está aprendendo a lidar com suas emoções, que o seu cérebro está moldando quimicamente, e este moldar quimicamente não acontece sem crises químicas, sem crises emocionais que nós erroneamente chamamos de birras, chamamos de que a criança está tentando dominar, tentando manipular o adulto, uma criança manipulando um adulto, imagina, né, gente? E esta criança passa por descargas químicas, descargas elétricas, cerebrais, onde o seu cérebro está se transformando, se modulando, percebe? E existe uma necessidade familiar, uma angústia familiar, que esta criança passe por esta fase o mais rápido possível. E, na verdade, eu sempre chamo a atenção que é uma fase tão pequena de sete, oito anos. E esses sete, oito anos, às vezes, na maioria das vezes, vem com muita falta de incompreensão, de afeto, de acolhimento quando se precisava, de respeito. Só que crescemos, estamos aqui. Os adolescentes também cresceram. E, às vezes, os pais têm um adolescente que não quer conversar sobre os seus problemas, que não se abre, que fica muito retraído, e os pais falam, mas da onde vem isso? Este adolescente muito retraído, que não se abre dentro de casa, ele não foi acolhido na primeira infância. Então, é como que se ele não contasse com ninguém. Ele aprendeu, entre aspas, ele foi forçado a resolver as suas crises de ansiedade, de angústia, de medo, de solidão, sozinho. Sozinho na primeira infância. Aí, quando chega na adolescência, aí os pais querem ter acesso a este adolescente, mas foi exatamente esses cuidadores que afastaram o adolescente da possibilidade, da confiança de lidar com as suas dificuldades. está fazendo sentido para vocês? Bom dia! Mas eu não tenho paciência para conversar com ela. Priscila, você precisa... Eu te convidaria a você cuidar do seu coração. Porque uma mãe curada, quando nós curamos o nosso coração, nós... É como que fosse automático. Eu escuto muito assim ao meu entorno de clientes, porque eu tenho uma filha de quatro anos, que é uma criança, como qualquer outra criança, barulhenta, ativa, não dorme de dia, exige muito da minha presença. E eu escuto muito do meu entorno, tanto de clientes, quanto de alguns parentes, tipo, eu não sei de onde você tira paciência. Eu escuto muito essa frase, eu não sei de onde você tira paciência. Eu não tiro paciência de lugar nenhum. Eu realmente compreendo, eu compreendo que aquilo é uma modulação cerebral. Eu compreendo que é um indivíduo em formação, apesar de ser a minha filha, é um indivíduo em formação que precisa se sentir acolhida, respeitada. Respeitada. Então, quando ela está falando, quando ela está chamando alguém para falar, ou até mesmo o pai, ou até chama a atenção do pai, ela está te chamando, dê atenção. Então, quando a criança fala, mãe, mãe, pai, pai, é olhar para a criança e falar, ah, sim, espera um pouquinho, eu já vou. Quando estamos em algum lugar que precisamos nos retirar, eu aviso cinco minutos antes, olha, daqui cinco minutos, vamos sair, vamos para casa. Ah, eu quero ficar, não, daqui cinco minutos, eu estou te avisando. se está muito divertido para ela, se eu identifico que ela está se divertindo com qualidade, eu posso ceder mais cinco minutos. Eu não preciso ser tão rígida. Eu mandei, eu estou falando. Eu não tenho esta necessidade de mostrar autoridade. Mas eu já tive. não com a minha filha. Quando eu fui chefe de um serviço de farmácia, em alguns hospitais, quando eu tive uma equipe grande, eu também já tive esta necessidade, porque ninguém nasce pronto, a vida é um eterno auto-burilamento, auto-modulação. eu também já tive essa, eu também não tive paciência do tipo, eu quero para agora, preciso para hoje, para ontem. Percebe? E foi a partir do autoconhecimento, autoconhecimento mesmo. e a partir da terapia, porque quando você cura o seu coração, quando você cura as suas feridas emocionais, principalmente, principalmente a ferida do abandono e da humilhação, de você não se sentir pertencente dentro da sua própria família, onde 99% das pessoas tem um pouquinho ou mais destas feridas, quando nós curamos o nosso coração, quando nós nos aconchegamos, nos acolhemos, não temos mais esta necessidade de responder as coisas de forma reativa. Não reagimos mais às dificuldades, aos problemas, às provocações. Percebe? Não é bem paciência. Eu diria que é um pouquinho de autoterapia. porque quando estamos terapizados, quando estamos aqui dentro de nós, as coisas estão muito conflituosas, muito doloridas, qualquer coisinha, qualquer coisinha faz com que a gente exploda. E a gente explode em quem não tem nada a ver com as nossas dificuldades emocionais. Percebe? E às vezes a gente explode em cima das crianças tadinhas. É um pecado, assim. Teríamos que ter muito cuidado com as crianças. A Fê está falando que a juventude era dessa. A Manu está falando oi, bom dia, bom dia. A Fê estamos sempre aprendendo. Bom dia. E é verdade. Entendeu? A Priscila é perfeita. Falou tudo. Então, por isso que eu sempre falo, Priscila, assim, a maior herança que um pai, que uma mãe, que uma família pode dar para os seus herdeiros, para as suas crianças, é se autoterapizar. Quando a gente se autoterapiza, quando a gente vai para a terapia acolher as nossas dores, nós não precisamos ferir ninguém. A gente não faz terapia só para que a gente fique bem. A gente faz terapia para também não ferir o outro. Percebe? E lá, quem é mãe sabe disso? Quando temos a criança e aquele sonho de maternidade, geralmente, não é bem assim. Né? A Priscila, é verdade. Realmente, o problema sou eu. Preciso dessa terapia. Priscila, não é bem que o problema é você. você também tem as suas feridas. Como os seus pais, tão provavelmente, também tem as feridas deles. Percebe? Então, essas feridas, esses traumas vão passando de geração em geração. E hoje, com a internet, olha que legal, com essa dádiva da internet, temos a possibilidade de olhar que, poxa, caramba, faz sentido. E aí? Como que eu cuido disso? Aí você, aqui, eu sempre busco uma terapia de forma simples, uma terapia onde todo mundo que tem afinidade, que se sente acolhido, possa fazer, que é a terapia floral, que, inclusive, você pode dar para a sua filha, para o seu filho, para o marido, para o par, para o companheiro, para a companheira, percebe? E essa terapia floral, esse aqui é o Bom Sonho, isso aqui é muito legal. Deixa eu abrir, aquele ali é de Maria Guilhermila. aqui, é um tratamento de quatro vidros. Então, quando você acolhe as suas dores, quando você se acolhe, quando você cura as suas dores, você não se sente provocada por uma criança, que é uma criança, ela vai testar os seus limites, porque, na verdade, ela está testando os limites dela, não é nosso. Só que, a gente interpreta como se fosse tudo referente a nós, mas, é muito referente à modulação celular, cerebral. Existe uma psicóloga chamada da Marcia Tosinho, com S, lá na outra rede, no Instagram, que ela é especialista nesta plasticidade cerebral. E, muito do que eu falo aqui, ela também fala, porque eu sou pesquisadora, eu gosto de pesquisar, e, também, tenho uma criança em... isso, Marcia Tosinho. eu não encontrei ela aqui no Tik Tok, eu não sei se ela já está aqui no Tik Tok. Então, assim, aqui, nós buscamos soluções. Não é para você perceber, poxa, eu perdi a paciência com o meu filho, e isso te lacerar por dentro, isso vai te causar uma tristeza. aqui, a ideia é fazer que, poxa, eu perdi a mão com o meu filho, eu perdi a mão no trabalho, eu perdi a mão, assim, a paciência, né, com o meu marido, com a minha esposa. Como que eu faço? Aí, você se acolhe, você olha para você que, por que que eu estou explodindo tanto? Por que que eu não tenho, entre aspas, paciência? Não é paciência que te falta. Na verdade, é acolher a sua dor, acolher a sua própria dificuldade, porque quando você acolhe a sua própria dificuldade, simples assim, acolher a sua própria dificuldade, naturalmente, o seu limiar de perder a paciência fica maior. O seu copinho não está já transbordando, o seu copinho de amor, de paciência, de autoconhecimento está em equilíbrio e aquela última gota não transborda, porque não vai existir a última gota, percebe? Estão acompanhando o raciocínio? E aí, essa criança, ela cresce, ela vai se transformar num adolescente, e aí, é aquele adolescente difícil que ninguém acessa, que ninguém consegue conversar com o adolescente. por que os pais não conseguem conversar com o adolescente? Porque os pais não souberam acolher as dificuldades do desenvolvimento que é natural da primeira infância. Então, na primeira infância, aquela criança de forma intuitiva, instintiva mesmo, de instinto mesmo, sobreviveu sozinha, sobreviveu emocionalmente. Não, eu sou terapeuta holística, sou farmacêutica, doutora em plantas medicinais, terapeuta holística e consteladora. Aqui, é uma conversa terapêutica a partir das possibilidades de cura, das possibilidades de terapia, de várias abordagens terapêuticas, a partir da abordagem das plantas medicinais, aqui, a partir da terapia floral, para acalmar, acolher e cuidar da nossa ansiedade, tudo bem? E ampliar a nossa mente, ampliar a nossa percepção de autocuidado e chamar atenção para a autorresponsabilidade. Percebe? A gente não precisa buscar culpados, a gente não precisa se culpar. o interessante é identificar que existe um desalinho, um desalinho e a partir deste desalinho, alinhar. E aqui eu sempre indico a abordagem neurocompativa da psicóloga Marcia Tozin, se você chegou agora um nobizinho não é verdade? Se você chegou agora então acho que você não ouviu. Sempre indico que você busque médicos principalmente da abordagem homeopática e nutrologia sempre. porque quando temos algumas dificuldades e dificuldades grandes, dificuldades grandes, precisamos de várias ferramentas. Quando temos um problema mecânico grande num carro, uma chave de fenda não é capaz de solucionar aquele problema. Bom dia, bom dia Patrícia. Então, aqui é sempre buscando ajuste e possibilidade de soluções. Sempre. Nós não buscamos culpados. Nós não, aqui não é local para culpados. Aqui é local para ajuste, possibilidades de cura. E quando nós acolhemos a nossa dor, quando nós nos permitimos, nos permitimos uma terapia floral que vai adoçar, acolher o nosso emocional, que vai nos dar possibilidade, isso depois se você não se permitia um psicólogo, às vezes você começa a rever, poxa, acho que eu preciso sim falar um pouco das minhas dificuldades, das minhas, é, das minhas, das minhas dores emocionais, então é sempre uma escadinha. A live é sobre traumas de infância e dificuldades de relacionamentos, principalmente com adolescentes e dificuldades de relacionamentos dentro da nossa própria casa chamada lar, tá? É sobre esta, este tema a live, para que a gente abra possibilidades de ajustes dentro da nossa casa e também dentro do trabalho, porque assim, é muito comum, deixa eu ver aqui a pergunta, tá? é muito bom ouvir você, a Laide, obrigada Laide, um bom dia para você, eu fico muito contente que você está aqui, tá? Bom dia, Priscila, está fazendo sentido para você? a Priscila ainda está aqui, vamos imaginar uma vida média, uma vida média sem colocar os pontos fora da curva, sem colocar os pontos fora da curva, vamos imaginar uma vida média de entre 50, 50 e pouco, hoje em dia, 60, 70, 80 anos, em média, estamos vivendo entre 60, 80 anos, vamos imaginar assim, essa média, 70 anos, então, desses 70 anos, temos 60, 50, entre aspas, para quem demora um pouquinho, na fase adulta propriamente dita, 50, 60 anos, adulta, propriamente dita, mas infância, infância mesmo, infância, infância mesmo, temos 7, no máximo, 8 anos, 7, no máximo, 8 anos, e é onde nós acolhemos a nossa criança, e geralmente as famílias, por desconhecerem, fazem tudo errado, elas não acolhem a criança, não respeitam a criança, não olham nos olhos, não permitem a criança expressar as suas dores, os seus medos, as suas dificuldades, a família tem uma ansiedade para que esses só 7, 8 anos passem assim, só que essa criança terá 50, 60, 70 anos para ser adulto, e a gente trata a criança, a gente exige da criança, maturidade, e às vezes um menino de 20 anos, 21 anos, a gente fala, ai, tadinho, é só um menino, olha como as coisas não fazem muito sentido, vamos ver aqui a pergunta da Laide, eu fui muito machucada no passado pelo meu pai, Laide, eu acolho a sua dor, eu acolho infelizmente, é uma realidade de muitas pessoas aqui, infelizmente, os adultos machucam muito as crianças, o adulto que deveria cuidar e acolher machuca muito a criança, mas vamos olhar isso de forma madura, eu não estou, não sei o que aconteceu, não precisa falar, mas assim, de forma geral, de forma geral, o adulto, ele também está machucado, então, é aquela máxima que serve sempre, um adulto ferido, um coração ferido, fere outra pessoa, e nós viemos de gerações onde falar de terapia, terapia floral, psicologia, psicologia ainda é um grande tabu, bom dia, é muito complicado que, para algumas pessoas, terapia, ao ponto que você percebe aqui, que como estamos falando de terapia, de amorosidade, de acolher as suas dores, algumas pessoas ainda se chocam do tipo, você é psicóloga? Não, eu sou psicanalista e terapia terapeutolística, então, o que acontece? Nós precisamos acolher as nossas dores, se você não foi respeitada por quem deveria te cuidar, se você foi machucada, hoje você tem a possibilidade de acolher a sua dor, percebe? De você mesmo curar o seu coração, porque é assim, quem só tem feijão, quem só tem feijão, só dá feijão, e às vezes, esse feijão não é bem aquilo que estamos precisando, se você só recebeu feijão, e dentro desse feijão te machucou, te faltou, você precisa plantar coisas diferentes, este plantio diferente, vem a partir da terapia, e para que este feijão que você recebeu, não te cause mais danos, que se harmonize dentro de você, apesar de tudo, porque passado nós não alteramos, passado nós não alteramos, então, olhar para frente, eu vou ver aqui quem está, esse JPK Esportes, fala seu nome, põe o seu rosto, nas redes sociais, para que a gente fale de igual para igual, fica mais justo, não é verdade? Então, assim, quando nós olhamos as nossas dores, e nós curamos, cuidamos da nossa dor, o mundo fica melhor, quando nós curamos as nossas dores, nós não precisamos nem vir aqui na internet, mostrar que somos donos da razão, colocar em caixa alta, como se a gente falasse tudo alto, gritando, porque quando a gente escreve tudo em caixa alta, na internet, é como se a gente estivesse gritando, percebe? São corações feridos, são corações feridos, quando nós acolhemos as nossas próprias dores, porque como adultos que somos, como adultos que somos, nós podemos acolher a nossa dor, como adultos que somos, e quando nós precisamos acolher as nossas dores, precisamos identificar terapias que fazem parte da nossa vivência, aí algumas pessoas falam assim, gente, depois eu leio aqui os comentários, senão eu não vou concluir o pensamento, algumas pessoas falam assim, bom dia Joanita, bom dia, seja bem-vinda, algumas pessoas falam assim, ai, é falta de Deus, é falta de Deus naquele lar, é falta de Deus na sua vida, na sua casa, e na verdade, não é falta de Deus, não está faltando Deus nos lares, e muitos desses lares estão preenchidos de Deus, mas está faltando uma coisinha simples, chamada ética e respeito, porque nem todo mundo é igual a todo mundo, nem todo mundo é igual a você, é igual a mim, é igual a Fê, é igual a Joanita, cada um tem o seu coração, cada um recebe as informações conforme o seu coração, a sua própria vivência, é aquela questão do copo muito cheio, se o copo está muito cheio de água, se você não adoça o seu copo, se você não se harmoniza com aquilo que está dentro de você, qualquer gotinha dentro deste copo, às vezes uma coisa muito simples, que para o outro é simples, para você é uma tempestade em copo d'água, mas por que que a pessoa está fazendo uma tempestade em copo d'água, por quê? Porque a tempestade é dela, entendeu? Então, essa questão da gente curar as nossas feridas faz com que esta gota não extravase, faz com que aquilo que vai chegando vai se harmonizando, isso me serve, isso não me serve, isso tem a ver comigo, eu posso resolver, isso não tem a ver comigo, então eu não pego para mim, tá? Estas teorias não funcionam na prática, JPK, eu tenho mais de 20 anos como farmacêutica clínica e terapêutica em consultório e eu tenho resultados fantásticos, então, se para o seu modelo de mundo estas teorias não funcionam, aqui na minha prática de consultório isto funciona diariamente, e está tudo bem, o universo é do tamanho de cada um, a compreensão é de acordo daquilo que cada um está pronto para compreender, está tudo bem, aqui no meu modelo de mundo, aqui no meu consultório, no meu sofá de atendimento, na minha maca, isto funciona diariamente, diariamente eu tenho respostas incríveis, então, não é só teoria, na prática funciona e funciona muito bem, mas nem tudo é para todo mundo, às vezes, esta abordagem não serve para você, percebe? E está tudo bem, nem tudo é para todo mundo, nem tudo, é por isso que existe mais de 300 abordagens terapêuticas, é por isso que existe mais de vários tipos de terapeutas, de métodos, de filosofias, mesmo na psicanálise, tem Jung, tem Lacan, tem Freud, então, assim, por quê? Porque cada coração é único, cada coração vai se afinizar com uma abordagem terapêutica, e é lindo isso, é lindo, porque senão seríamos robôs, se todo mundo se afinizasse, se todo mundo seguisse a mesma abordagem terapêutica, seríamos robôs, e nós não somos robôs, percebe? eu acho isso realmente incrível, incrível, a Joanita, você falou tudo, oi, deixa eu ver aqui a pergunta, ele me feriu tanto na alma e na pele, mas também, a Laide, é muito triste, realmente é muito triste, eu ainda te convido, é um convite, porque aqui, quem está aqui mais tempo sabe que aqui no meu espaço, fulterapia, do floral eficor, da fulvia maria, aqui não existe imposições e nem verdades absolutas, aqui são sempre convites à reflexão, porque o mundo, ele precisa ser mais amoroso, e nós precisamos compreender que cada um tem o seu momento, então, se você está pronta, se você se permite olhar para essa sua dor, a partir, por exemplo, do floral, seja bem-vindo à nossa família, floral of core, o floral of core transforma muito a vida, tem o floral coragem, que é para traumas, o nome já diz, coragem, mas você pode ir lá no floral of core.com, tem whatsapp, você vai falar com alguém da minha equipe, ou eles vão passar para mim diretamente para que a gente ajuste melhor qual é o melhor floral para você. Se você se afiniza, por exemplo, com shiatsu, com terapias corporais, é muito legal, porque esse toque suave do shiatsu, uma terapia com óleo, isso vai transformando a dor que está impregnada, impregnada nas suas células, porque sim, existe uma coisa chamada memória celular, você acreditando ou não, esta memória celular é um fato, você não precisa acreditar, quando você faz uma técnica corporal vai te ajudar a lidar com essas dores, e tudo isso não inviabiliza de forma alguma o seu trabalho com psicólogo, com psiquiatra, porque não existe terapia alternativa, nada é alternativo a nada, são complementos, são ferramentas, quando você faz várias abordagens terapêuticas, quando você faz várias abordagens terapêuticas, essas abordagens terapêuticas, na verdade, são ferramentas diferentes que você está utilizando para olhar para a mesma dor, e quando a dor ela é muito grande, muito grande, precisamos de várias ferramentas, às vezes, várias abordagens para acolher aquela dor, ai, Fúvia, mas eu não consigo, então você pode começar com a terapia floral, até mesmo bons sonhos, que vai a partir de dormir bem, acalmar o teu coração, percebe, e está tudo bem, oi, bebê, gente, vamos beber água, dedinho na tela, vamos chegar a 10 mil, dedinho na tela para o TikTok espalhar nossa live, estão todos bem? Outra abordagem, Alain, que eu gosto muito, como eu disse, nem tudo, colocar mais água aqui, que hoje eu estou com bastante sede, nem tudo é para todo mundo, aí as pessoas querem ficar brigando na internet, falando, ah, eu não concordo com isso, ah, está tudo bem não concordar, o que não está tudo bem é esta necessidade do sempre estar certo, quem assistiu a nossa live de segunda-feira? A nossa live de segunda-feira foi exatamente sobre isso, esta necessidade do sempre estar certo, da discussão, entre aspas, terminar com a sua palavra tendo razão, que gera muitos conflitos, principalmente dentro de casa, então, quando a gente, nós não estamos conversando mais dentro da família, dos amigos, para que a gente escute, geralmente, de uma forma geral, as pessoas estão conversando para ver quem vence aquela conversa, e algo que seria uma conversa amorosa, uma conversa para distração, acaba virando uma competição, estamos com essa vibração da competição muito aflorada, estamos com um momento muito aflorado das armaduras, da... Ai, eu preciso me defender de tudo e de todos, percebe? E não precisamos nos defender de tudo e de todos, o ego machucado? Sim, o ego um pouco de arrogância, de querer ser o dono, a dona da verdade, eu sei o que eu estou falando, entendeu? Às vezes, a pessoa nunca participou de um treinamento terapêutico e quer brigar, quer discutir de uma forma igual para igual no sentido de que eu sei que eu estou falando. Calma, gente, calma, nós não precisamos nos defender o tempo todo. Aqui, eu não estou julgando ou culpando quem está aqui de nada. Aqui é um espaço para ampliar as possibilidades a abrir o leque de cura. Percebe? Eu não estou falando aqui que você precisa fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não é assim que você precisa perdoar o seu pai. Alaide, você tem que perdoar o seu pai, não tem que perdoar nada. Ninguém tem que perdoar nada. Quando a gente perdoa, é libertador? É libertador, lógico, mas as pessoas são obrigadas a perdoar o outro para viver bem? Não causa confusão, né? Hoje está tão na moda falar que tem que perdoar. Não é perdoar. Para quem é cristão, para quem é cristão, vai compreender que lá nos testamentos está escrito assim, honrar pai e mãe. Não está escrito perdoar pai e mãe. É sutil a diferença. É bem sutil. Quando a gente compreende que temos que honrar o pai e mãe, tem um vídeo lá no Full Terapia, honrando pai e mãe, o que é honrar pai e mãe, eu convido vocês a assistirem lá. Tá? Então, honrar a sua história e ter empatia, ter amor, primeiro, é com você mesmo. você aceitar que você tem uma dor emocional. Percebe? Quando nós aceitamos que temos uma dor emocional, quando nós aceitamos que alguma coisa nos machucou e nos machucou para valer, é mais um exemplo, mais uma vez o exemplo do carro. Eu dirijo carro olhando sempre o retrovisor, porque se eu dirijo o carro olhando sempre o retrovisor, eu vou fazer um monte de meleca na minha frente, eu vou gerar acidentes, eu posso machucar outra pessoa que não tem nada a ver com a minha história, mas passou na frente do meu carro, eu posso estragar o meu carro muito, eu posso cair de um penhasco, porque eu estou dirigindo olhando para o retrovisor, eu tenho que dirigir olhando para frente, não é? E o retrovisor é o que? Referência, eu olho para frente dirigindo o carro e o retrovisor é referência, mas algumas pessoas estão, pensam, pensam que estão dirigindo o carro da vida olhando para frente, mas na verdade estão dirigindo o carro pelo retrovisor, percebem? Está fazendo sentido? E como que a gente começa a ter uma ideia se estamos olhando para frente ou se estamos olhando mais para o retrovisor do que para frente? Como será que a gente começa a perceber se estamos mais olhando para frente ou se estamos presos no retrovisor? Como será que a gente identifica isso na nossa vida? Gente, vamos fazer o dedinho na tela para a gente chegar nos 10Ks? aqui não é uma live de engajamento mas eu também preciso dos algoritmos do TikTok então quem puder dar bastante dedinho na tela do TikTok espalhar nossa live eu agradeço como que a gente identifica se estamos conduzindo a nossa vida vamos dizer assim conduzindo a nossa vida mais focada no presente e no futuro futuro ou se estamos conduzindo a vida preso no retrovisor como será que o que que nos dá essa ideia alguém tem uma ideia a questão do copinho cheio o potinho cheio se qualquer gota se qualquer coisinha que caia no seu potinho extravasa e extravasa do tipo de molhar tudo que está à sua volta provavelmente você está vivendo a sua vida mais pelo retrovisor do que olhando para frente porque quando estamos olhando para o retrovisor estamos olhando só para as nossas dores para aquilo que nos machucou para aquilo que nos faltou percebe mas se eu olho se eu identifico hoje poxa pois é eu estava mais olhando olhando para o retrovisor e agora eu quero olhar para frente então primeira coisa é acolher a sua dor é o primeiro passo talvez baixe só acolher a sua dor talvez baixe só você usar uma caixinha da terapia floral que funciona que funciona assim funciona imenso faz desde 2005 que isso daqui está transformando muitas vidas sim funciona e este floral ele é diferente porque ele é um licor floral é um licor que lida com a ansiedade acolhe o coração ele aquece o coração as suas dores mais algumas feridas emocionais a partir dos seis tratamentos percebe então assim a primeira coisa é acolher a sua dor a primeira coisa sabe aquela pessoa que está no trabalho e lá chegou no trabalho está na mesa e de repente entra um colega entra o chefe e mal dá bom dia ou dá um bom dia seco sabe aí a pessoa passa o dia inteiro confabulando o que que eu fiz para fulano não falar comigo hoje de manhã aí vai na mesa dos outros colegas manda mensagem para os outros colegas para a família muito chateado muito chateada que o que será que eu fiz para fulano não conversar comigo hoje conhece alguém assim o que que está acontecendo nesta dinâmica a pessoa ela fica realmente aborrecida muito aborrecida entendeu gente fulano entrou na sala e não falou comigo nossa o que que eu fiz para essa pessoa o que que você fez para essa pessoa gente você não fez nada aquilo diz sobre a pessoa não sobre você percebe existe uma ferida aí vamos chamar de carência da necessidade de ser notável de ser notada que se o outro entra com algo que aconteceu com ele é o problema dele do outro a dificuldade é do outro entendeu às vezes não dormiu bem um filho que passou mal a noite às vezes quebrou o carro perdeu o ônibus aconteceu algo dentro da família tem a ver com o outro não com você aí você leva aquilo como ofensa você se sente ofendido você se sente ofendida porque o outro não falou com você mal falou com você e aí gente a vida não é sobre nós cada um cada indivíduo está vivendo as suas dificuldades cada indivíduo está vivendo o seu momento a sua vida nem tudo nem tudo é sobre você o que eu estou falando aqui pode tocar o seu coração mas não é sobre você eu não estou falando especificamente sobre você a sua vida eu não te conheço percebe está acompanhando o que que é isso isso é a carência a carência é tão grande é uma ferida emocional de ser aceito de ser aceita de ser notado tão grande que qualquer coisa que os outros fazem te impacta de uma forma tão devastadora que destrói o seu dia mas não foi o outro que destruiu o seu dia foi você você permitiu o outro destruir o seu dia você deixa tudo todo seu emocional todo seu emocional tão exposto tão carente que o outro passa e não olha o que você fez isso acaba com o seu dia aí só piora aí o outro que nem sabe o que está acontecendo porque está vivendo um problema real você acaba gerando um problema fantasioso mas este problema que era fantasioso começa a se tornar real porque você começa a hostilizar o outro você começa a falar mal daquela pessoa você já começa a gerar intriga fofoca mesmo sem perceber está fazendo sentido para vocês eu estou falando isso como se fosse um escritório mas a gente é só ouve verdades nós precisamos crescer como pessoas nós precisamos parar de nos sentir ofendidos por tudo percebe aqui está passando muita máquina hoje então assim esta dinâmica do escritório da rua das amizades nós podemos trazer para dentro da nossa família isso acontece muito dentro da nossa família às vezes entra uma pessoa muito preocupada com a cabeça mil e não viu que um tio estava sentado na cadeira e passa às vezes nem fala oi porque assim entrou tão transtornado com algo que aconteceu na rua com algo que aconteceu na vida particular dessa pessoa e passa por um tio por um irmão pelo pai pela mãe e mal falam oi nossa aí todo conflito familiar está formado porque ao invés daquela pessoa que ficou incomodada incomodada chegar e abordar quem entrou dentro de casa com ovo virado com a cabeça atribulada do tipo está tudo bem precisa de alguma coisa quer que eu te faça um chá olha a energia como está ao invés da pessoa chegar assim ela chega e fala o que que aconteceu você não tem educação não passou por mim e não vai falar por mim não essa foi a educação que eu te dei essa foi a educação que o seu pai que a sua mãe te deu você dormiu comigo para entrar e não olhar para mim não olha a diferença da energia então algo assunto para o mês todo sim algo que poderia ser resolvido acolhendo principalmente aquele jovem principalmente aquele jovem se for adolescente as frases ainda são assim você não tem problema você não paga conta você vai para escola a sua única obrigação é estudar está aborrecido porque não tem nem motivo para isso olha o distanciamento que a família acabou de criar em algo em um momento que deveria ser de acolhimento só como abordou o assunto quando nós desfazemos daquele momento principalmente se for um adolescente numa condição ideal aquele adolescente sim a única obrigação dele sim é estudar mas não quer dizer que ele não tenha dificuldades emocionais que ele não tenha dificuldades de autodesenvolvimento de plasticidade cerebral de acomodação do núcleo maior chamado escola chamado amigos chamado comunidade aí quando começa as tragédias quando começa as tragédias da automutilação da autodestruição excessos de tatuagem excessos de cirurgias corporais cirurgias estéticas as pessoas não se dão conta as pessoas não se dão conta porque dentro da própria casa não tem acolhimento estão todos estão em conflitos e de certa forma conflitos que poderiam ser evitados se ser evitados se os adultos daquela casa estivessem terapizados percebe a necessidade de você se auto acolher principalmente se você tem filhos porque quando você se acolhe você percebe que eu não li todo mas esse discurso que excesso de mimo de amor de conversa está estragando os jovens mas na verdade não é o que está estragando os jovens o que está estragando o que sempre estragou os jovens na verdade é a falta de respeito o respeito não é não corrigir o respeito não é falar olha aqui a casa é assim e as normas da casa são essas não é isso o respeito como a palavra se diz é respeito ouvir aquela criança que tem a dizer a criança ela está brincando mas para criança a brincadeira é tudo a criança caiu e se machucou ai que mole para de chorar não vem aqui o que aconteceu machucou ai eu também já caí machuquei dói né mas vai passar então nós não acolhemos os nossos jovens nós não acolhemos as nossas dores a gente prefere fingir que elas não existem e ai a gente finge que elas não existem a partir de uma família perfeita escondida na perfeição de todo domingo estar na missa ai que família linda todos os domingos vão todos na missa vão a missa mas não almoçam nem juntos na mesma mesa vão a missa mas não conversam não sabem o que está acontecendo quais são os conflitos que está borbulhando naquele coração adolescente que é um momento de transformação percebe é um assunto delicado para as pessoas que se sentem ofendidas porque as pessoas que se sentem ofendidas com este assunto eu volto a dizer que acolhe a sua dor acolhe a sua dor porque é a partir do acolhimento desta dor que o seu potinho não vai mais extravasar é a partir do acolher a sua dor que você terá mais paciência para a sua criança para o seu jovem percebe nós estamos muito preocupados com coisas que às vezes não impactam tanto a nossa vida e não olhamos para aquilo que realmente impacta o que realmente impacta a nossa vida é como a gente cada um de nós reage as informações da vida é como a gente reage ao dia a dia se eu reajo de uma forma muito reativa se eu reajo de uma forma muito agressiva acontece como a moça falou aqui hoje que o pai machucou muito ela porque provavelmente era um adulto muito ferido muito ferido que não aceita olhar as suas dores e para esconder às vezes as suas dores ferem mais ainda percebe e amor gente amor nunca é demais o amor ético porque só tem amor aonde tem respeito então onde tem respeito e amor não é isso que está destruindo as casas não é é pelo contrário a live é sobre relacionamentos dentro de casa e possibilidade de você curar o seu coração mas já estamos começando a finalizar o assunto se você quiser assistir novamente lá no youtube full terapia mas já estamos caminhando para o final da live um bom dia seja bem vindo nós precisamos de ter maturidade maturidade para viver maturidade sair porque tem muito adulto que se acha muito adulto mas diante de alguns problemas diante de alguns conflitos ficam mais parecidos com uma criança mimada do que exatamente com um adulto dando xiliques então assim é uma realidade se a gente tem maturidade maturidade para perceber que a vida é responsabilidade nossa nossa que se eu tive uma infância ruim lá na minha infância tudo bem eu era criança mas agora como adultos o que eu vou escolher obrigada Rosi obrigada pelas rosas muito obrigada o que eu vou escolher hoje gente quem se sentir afinidade segue lá Rosi então assim o que que eu faço com aquilo que me aconteceu no passado eu altero meu passado não não altera mas o que que eu faço com aquele passado cura se cura não pra viver o passado não pra eu perdoei não pra do tipo foi ruim sim me machucou sim mas não me machuca mais não me machuca tanto eu não preciso mais me ferir porque as vezes o teu passado te machucou e você continua se ferindo escolhendo relacionamentos conflituosos pra se punir como se você ainda estivesse preso naquele passado ruim porque você ainda está na necessidade de punição de se auto punir então cure o seu coração e gotas licorosas gotas amorosas floral F-Core te ajuda imenso floral F-Core realmente cura o seu coração aquilo que você não conta pra ninguém ele é aquela poção mágica que vai fechando os buraquinhos doloridos que aí você não precisa explodir mais em ninguém porque você está se curando um basta não sei depende basta as vezes você vai precisar de outros às vezes vai precisar de outros às vezes vai precisar de uma outra abordagem terapêutica às vezes vai precisar de uma outra abordagem terapêutica mas é uma escada ninguém constrói casa pelo telhado você não começa a construir casa pelo telhado você precisa sempre começar pelo alicerce e o floral F-Core é o alicerce o floral F-Core ele vai ajustando esse alicerce construindo essas paredes para chegar no telhado por isso que é um tratamento de quatro passos a gente não constrói casa pelo telhado não se sustenta a gente precisa passo a passo até para curar as nossas dores mais profundas tudo bem era isso que eu gostaria de falar com vocês o natal está se aproximando eu vou falar de dinâmicas familiares chamar sempre atenção para autorresponsabilidade das nossas dificuldades da vida porque aqui somos todos adultos e se somos todos adultos nós temos a possibilidade de buscar a melhora a nossa qualidade de vida agora a gente e também a escolha a vida é uma eterna escolha se você escolhe viver na dor se você escolhe falar que não precisa de terapia mas está cuspindo marimbondo em todo mundo está vivendo a vida como se todo mundo te devesse um favor também é escolha e está tudo bem está tudo bem aqui é espaço para quem realmente tem coragem de olhar para suas dores um bom dia para vocês muito obrigada por vocês estarem aqui amanhã se tudo der certo entre 8 e 5 8 e 10 vamos continuar com esta dinâmica familiar de relacionamento de comportamento humano e esta live estará lá no youtube full terapia ela tem muita coisa legal tá um bom dia para todos tenham um bom dia e apesar de tudo apesar de tudo escolha ser feliz porque quando a gente escolhe ser feliz a vida fica melhor a gente não é feliz porque a gente tem motivo para ser feliz a gente é feliz porque a gente escolheu ser feliz apesar de tudo um bom dia e um bom tchau 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 tchau